Fala meus amigos e minhas amigas, depois do jornal The New York Times mostrar ao Brasil e o mundo o plano de fuga de Jair Bolsonaro, vários juristas brasileiros afirmam que há elementos para o pedido de prisão preventiva. Bolsonaro tentou fugir das investigações, fugir de um possível, de um eventual mandado de prisão, se escondendo na embaixada da Hungria, país que é comandado pela extrema direita. Bolsonaro passou dois dias nessa embaixada e ele não foi flagrado por nenhum membro da imprensa brasileira, como frisei no início. Foi o jornal dos Estados Unidos, o The New York Times. Bolsonaro o quê? Se escondeu na embaixada húngara quatro dias depois da operação que realizou buscas e apreensões no seu endereço e que prendeu aliados seus. Ao mesmo tempo que ele conclamava os patriotários para irem para as ruas no dia 25 de fevereiro de 2024 para passar pano para ele. Observem, ele chamava os patriotários para as ruas, mas estava escondido durante dois dias na embaixada da Hungria para fugir da justiça. Verás que um filho teu não foge à luta. Não é o exemplo de Bolsonaro. O general Braga Neto, que chamou o general Freire Gomes de cagão, poderia utilizar esse adjetivo para o ex-presidente dele, Jair Bolsonaro. É mais uma prova de que ele está se borrando de medo do ministro Alexandre de Moraes. O fato repercutiu como um rastilho de pólvora no Palácio do Planalto. Ministros como Alexandre Padilha comentaram a vergonha que foi a tentativa de fuga de um mandado que não existia contra Jair Bolsonaro. Ele fugiu de algo inexistente. Alguém repassou uma informação falsa para ele. Como bom covarde, não ficou em casa para enfrentar. Fugiu, tentou fugir, ou já estava foragido, porque na mente dele existia um mandado de prisão quando na realidade não existia. E eu pergunto às autoridades. E agora? Separei um vídeo do deputado federal Lindbergh Farias, que mostra como está a reação, ou como está a repercussão, no campo da esquerda diante dessa revelação bombástica. Vamos assistir. Pessoal, urgente, urgente, é uma bomba. O Bolsonaro, agora em fevereiro, no dia 12 de fevereiro, se escondeu dois dias na embaixada da Hungria, do governo de extrema-direita, do Orbán. Ele está querendo fugir. Ele tem que ser preso preventivamente. Estava atrás de um asilo. Ele chega numa segunda-feira, dia 12, e fica dois dias. Ele sai na quarta, dia 14. O que ele estava fazendo na embaixada lá da Hungria? É asilo político. Era tentar fugir. Essa informação é do New York Times. E saiu nesse momento. Compartilhe ao máximo. Eu volto a dizer, ele está preparando a fuga. Prisão preventiva é para esses casos. Isso é uma prova. Tem uns filmes com ele lá, com a entrada dele, com a saída dele. É muito grave. Me ajude compartilhando esse vídeo. Lembrando que a situação ficou mais difícil. Tenente Coronel Mauro Cid perdeu os benefícios da delação premiada. Voltou para a cadeia. Lembrando que também neste final de semana, no domingo, no caso ontem, a Polícia Federal prendeu os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, os irmãos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que foi, inclusive, nomeado por generais. Na época, o Braga Neto era interventor e tinha um general auxiliar. Esse cara foi nomeado por eles para comandar a Polícia Civil. E esse cara teria planejado o assassinato da vereadora Marielle Franco, segundo o que consta nos autos da delação premiada do senhor Rony Lessa. Essa gente tem muito o que explicar. Forte abraço, a luta continua, e aguardemos as cenas dos próximos capítulos.